Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente Cá estamos aqui, junto com o Jabota, pra jogar o que Jabota? É, How's Your Daddy How's Your Daddy Galera, eu tô jogando esse game aqui porque eu fui desafiado pelo Jabuti No vídeo dele, caso você não saiba e você quer entender o que tá acontecendo aqui Vai ter uma playlist aqui embaixo né Jabota Ah, eu sou mesmo rapaz Vai ter uma playlist aqui porque eu e o Jabota, a gente tá fazendo um desafio entre a gente Cada um desafia o outro a jogar um jogo O Jabota, ele começou jogando, desenhando Pokémon Aí ele me desafiou a jogar How's Your Daddy E no final desse vídeo, eu vou desafiar o Jabota a jogar outra coisa que ele não sabe ainda Ai meu Deus do céu, eu tô até com medo Ele não sabe Então galera, o negócio é o seguinte Já deixa aquele gostei no vídeo, se inscreva no canal do Jabota pra acompanhar a série também Caso você não seja inscrito no meu canal, se inscreva também E tamo junto até depois do fim né Jabota Isso aí galera E mais 5 dias O que eu tenho que fazer nesse game Jabota? Mano, você tem que ir embora, se matar Eu já tranquei tudo lá embaixo, só um pouco esperto Ô, como assim você já... Saiu! Ô papai, ô papai, ô papai tá nobinha, ó Tarobinha, você tá no meu vídeo, moleque Saudade Ah papai, tem quadro Ai Eita Sai mano... Tô indo aqui na moral, tô na moral, tô na moral Ah, vou beber, vou beber, tô bebendo tudo Filha da mãe, vem aqui, lindo Mano, tá ficando tudo roxo, tá estranho Eu vou te curar, filho Curei, filho Ai papai, vai te curar, filho Ai, cura aí, papai Mano, tem vários jeitos de se matar aqui, Spock Tem que conseguir morrer queimado Não, assim não tem graça, filho Papai, dá a boia Dá a boinha Botei a boia em você, filho Tô de boia, papai Não, papai, filho Você é boia? A boia, não sei Eu tô de boia? Ah Não dá Filho, não Tô de boia, papai, calma Tem carro não, né, filho? Calma, tem carro não Papai O que foi, filho? Ai Filho Cadê? Nossa casa flutuou, filho Mano, mano Papai Eu entalei Deixa eu pegar você na mão, filho Pronto Vai, papai, tira eu daqui Vou te levar ali, filho, na churrasqueira Filho, fica aqui dentro Tá, 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 papai Calma, como é que eu te jogo? Eu não sei Eu não tô na sua mão Você tá só com a boia Quê? Tá só com a boia Mas tá só Eu ganhei Caraca, mano Eu fiz Ah, não, velho, mano Não Eu quero ter uma segunda chance de neném Que tá minha segunda chance de neném? Então, mano Já vou, papai Filho Eu que Já era, filho Porque eu não quer abrir o bagulho Você tá clicando, você tá quebrando, filha da mãe Já descobriu, já Já, filho, papai No andar de cima dá pra você matar também, filho Não, papai Eu quero dar de baixo, papai Filho da mãe Já queimou Cadê aquela cobra? Tem uma cobra aqui, mano A vela não, filho A vela não pode Filho, você tá com as pilulas na mão, filho? Os analgésicos Aqui, soltei, papai Soltei Não, não, aqui não, filho Não, filho Não, não Quero filha, papai Tô comendo filha, papai Eu vou comer Balde, balde Tem nada no balde Papai, eu tô meio alucinógeno Só me solta Me solta Filho, você não vai Olha Não, não, não Não pode Não, não pode Não Vai, filho Sai daqui Você não ligou o forno, filho Como é que você vai se matar, filho? Papai Vou ligar aqui A tacara é muito boa, mano Não, não liga, filho Não Tá quentinho Tá quentinho, papai Me tira daqui Me tira Eu talei, papai Tirei, tirei, filho Oi, não tirei, não Tirei Aí, talou Aí, tirei, filho Cadê o Z? Não, filho Não, a boia, filho A boia, filho A boia, tá a boia Papai, eu preciso lavar a boia Bota a boia, filho Lavar a boia, filho Tchau, papai Não, não Não quero a boia, papai Não, quer sim, filho Você gosta da boia Não quero a boia, papai Tira a boia de mim Não dá, filho É com boia Eita Eita Me solta Eu sou independente Não, filho Não vai comer o cocô Vamos comer cocô Não, você não É reciclagem Não, filho Reciclagem Não Joga fora Não Ai, tá vindo Ah, não Então, galera Eu vou ser uma vez o papai Vai Então, cadê meu filhinho Cadê Eu não sei nem onde você está, velho Aqui Filhinho Não, não tem em nenhum lugar, pai O que você vai fazer, filhinho Eu estou a rapontes, pai Ai, não, pai Não me peca, pai Não, não, pai Filhinho, filhinho Não, 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 pai Não, não, pai Não, não, pai Pai Eu já taguei o nenê no chão, mano Deixa eu olhar sua carinha Olha pra mim Ô, pai Oi Oi, vovó Oi, vovó Oi, vovó Sai, filhinho Deita, pilha Filhinho Filhinho, sai daí, mano Não, não Eu quero ir ali, pai Eu quero ir ali, pai Não Solta o martelo Solta Não, pai Deixa eu ir ali Na maior humildade Ali, pai Ah, tá Aonde, aonde Eu vou tomar um banho, pai Pode ir pra? Tá, pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Não, não Abra a portinha pra mim Não vai Deixa eu ir sozinho Eu sou independente Filh, filh, cadê? Vou pegar o primeiro sabão Não, pai Não Aí Nada aí Vai, pai Eu vou ligar ali Ali Pra eu tomar banho, pai Tomar um banho, pai Pra ficar avontes, pai Tá bom Não, pai Vai, pai Eu gosto demais Não, pai Não, não Deixa eu ir ali, pai Eu vou comer o sabão, pai Eu vou comer o sabão Come o sabão Não Não Ah, fecha Nenê tá ficando roxo Ah, não, pai Pai, você tem que me dar os antibióticos, pai Não, eu vou morrer, pai Onde tem antibiótico? É lá, cozinha, pai Eu vou correr daqui Não Cadê o antibiótico? Ô, pai Eu tô morrendo Papai Cadê o antibiótico? Cadê o antibiótico? Eu dei? Já Pai, tá muito calor, pai Dá humildade, pai Tá bom, dá humildade Dá humildade Ih, pai Você vai me matar, pai Pai Faz isso não, pai Pai Eu ganhei Filho Pega a banha, pai Ai, a banha Tira o filho Que isso, pai Eu tô bugado, pai Não quer Use o bebê Pai Pai Sarou, sarou, sarou Eu tô um bebê Eu tô bebê, mano Eu tô um bebê Volta aqui Pai, não, eu quero fazer churrasco, pai Do bom Ai Não dá, pai Não consegue Isso, tá de boia Tá de boia Caraca, mano Tá de boia, bebê Pô, pai Pô, pai Pô, pai Vamos lavar a louça, pai Lava lá a louça Lava lá a louça Não é, pai Ai, ai Não, não, não Não Você tá me Ah, tá me, pai Tá me, pai Calma, pai Calma, pai Calma, pai Não, sai daí Sai daí Sai, sai como tira Como tira Papai Não Sai, pai Eu quero fazer o bebê assado Eu vou fazer o bebê frio, então Não, não Oi, papai Oi, papai Oi, olha pra mim, papai Não Deixa eu ir pra agar, pai Eu quero ir lavar Tá coisado, pai Vamos de um bebê limpinho Vai, vai Não Ó, bebê limpinho Não, não Vai, pai Vai Vamos dirigir o carro, pai Vamos, vamos, vamos É o Fusca Azul, dá o tapa Quem nunca brincou disso Aqui Aqui, papai Eu quero dirigir o Fusca Azul, pai Na humildade Na humildade Calma Ah, você ganhou Papai Papai Não, moleque Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, mano, não se esqueçam de apoiar Deixando o seu gostei aqui embaixo Mano, estoura o gostei E Jabota Sabe qual jogo você vai jogar? Top Você vai jogar Gênio Quiz, Jabota Nooo, da hora Não, sensacional Então, galera Agora, lá no canal do Jabota Não, não hoje Mas Mais pra frente Ele vai gravar Gênio Quiz pra vocês E ele vai me desafiar em outro game Então, tamo junto Até depois do fim Família, um forte abraço Veja a bota Valeu Valeu Ah, lembrando É só você olhar a playlist aqui embaixo Que vai ter capítulo número 1, 2, 3 e 4 E assim diante